O número de transplantes de órgãos realizados no Brasil de janeiro a setembro de 2023 cresceu 12% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do sistema que contabiliza e fiscaliza o setor e foram divulgados pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Horas no hospital fazendo hemodiálise, dificuldade para viajar e até mesmo para ir ao banheiro. Essa era a vida da Karine antes de passar por um transplante de rim. Eu não consigo expressar em palavras a emoção de você acordar e o médico falar assim, acabou, o seu rim já está funcionando e você vai poder viver novamente, fazer projetos futuros, viajar. Que é algo que eu amo, né? E não ter que passar por hemodiálise. Diagnosticada com lúpus, ela sofreu falência no órgão e graças ao irmão, pôde voltar a viver o presente e sonhar com o futuro. Você olhar que o seu irmão teve o desprendimento e o amor de te tirar de um sofrimento que poderia te levar à morte, né? Não tem explicação. E foi justamente o medo de perder a irmã que fez o Glaucio não pensar duas vezes. Ele realizou o teste e confirmou que era compatível. A cirurgia foi há pouco mais de um ano. No dia em que saiu o resultado, que eu seria o doador, e aí eu senti aquela emoção mesmo e fiquei com bastante ansiedade para chegar logo o dia. Porque o tempo estava passando e eu fiquei com medo de perder ela. De acordo com o último relatório, divulgado pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, de janeiro a setembro deste ano, foram realizados 6.559 procedimentos no país, contra 5.855 no ano passado, um aumento de 12%. Os principais órgãos transplantados são rim, fígado e coração. E quando se fala em transplante de órgãos, o Brasil é referência mundial. O país possui o maior sistema público de transplantes do mundo e em números absolutos de procedimentos fica atrás apenas dos Estados Unidos. O SUS oferece assistência integral e gratuita, desde os exames preparatórios até a cirurgia, o acompanhamento e os medicamentos necessários após o transplante. A gente percebe, sim, que foi um ano de muito trabalho, mas de muito sucesso. Foi um ano bom para o transplante, foi um ano de retomada, um ano de engajamento. A escolha do paciente que vai receber o órgão obedece a uma série de critérios. Por isso, não se fala em fila, mas em lista de espera. São diversos fatores que compõem, vamos dizer assim, os requisitos ideais para um transplante. Então, casar o receptor com o doador é importante para a qualidade e sobrevida do enxergo e do paciente a curto e longo prazo. Então, isso entra a identidade do sistema sanguíneo, é como uma transfusão sanguínea, né? Você não pode transfundir contra a barreira do sistema ABO. Então, a gente tem que fazer essa identidade do sistema sanguíneo. Outra coisa importante no transplante que a gente não tem na transfusão é a compatibilidade e peso-altura. Então, não consigo transplantar um coração pequenininho numa pessoa muito grande, porque ela tem a necessidade orgânica dela. E no rim, a gente ainda vai um pouco além, que a gente tem a identidade genética. E para facilitar o transplante e salvar muitas vidas, é importante que a pessoa que quer ser doadora informe esse desejo à família. A dor de perder um familiar é indescritível. Mas você imaginar que o seu filho, o seu amigo, o seu namorado, o seu esposo, um ente querido vai estar vivo, uma parte dele em outra pessoa, isso já é gratificante demais. O coração do filho de vocês está batendo aqui. Então, vocês podem ter cuidado, não podem ter amado.